E aí, fala manos! Linker na área, trazendo hoje, rapaziada, mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente tá aqui com a previsão dos grandes confrontos pro dia 4 de outubro. Aí aí, mudou aí o dia dos grandes confrontos. O FIFA 18 era na terça-feira, parece que aqui agora, ao que tudo indica, vão ser as quintas-feiras. Então eu vou fazer as previsões aqui e como de praxe, eu vou fazer algumas aqui e algumas no meu Instagram, então se você quer ficar ligado nessas previsões extras, o link tá na descrição. Vou deixar também no Twitter, você escolhe aí onde você vai olhar. O link tá na descrição, beleza? E eu vou fazer aqui previsão, acho que de 10 previsões, eu vou fazer 8 aqui e 2 no Instagram e vocês me falem se tá muito extenso assim, se vocês querem que dá uma enxugada ou se vocês querem que faça realmente os de maiores probabilidades. Eu já tirei alguns aqui e acabou que sobrou 10 mais prováveis, mas se vocês quiserem eu dou mais um enxugada. Deixa nos comentários o que vocês querem aí, de que maneira vocês preferem que seja feito esse DME. Guys, eu tenho uma dica aí pra vocês também. Se você tá cansado de gastar com FIFA Points ou não tem tanto tempo pra fazer trade, eu tenho uma dica exclusiva pra você. Então fica aí até o finalzinho do vídeo que lá no final eu vou dar essa dica. Mano, pra esse aqui ainda eu não sei se tá valendo tanto a pena investir, porque os jogadores no último grande confronto aí não aumentaram tanto. Então eu vou falar aqui mais pra quem realmente quer ter os jogadores e os times montados pro dia que saiu o DME, beleza? Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos que vamos. O primeiro grande confronto que pode pintar aí nessa quinta-feira, velhos, é Paris Saint-Germain vs Lyon. Se seguir aí a onda, daí aí seguir a onda, que vem seguindo ultimamente, provavelmente vai pedir jogador de um time ou de outro. Provavelmente não vai pedir um overall tão alto, né, porque é início de FIFA e ela não tá pedindo um overall tão alto, mas acredito que isso depende do pack. Então compra jogadores aí desses dois times, pelo menos um de cada time, ou dois de cada time, pra ficar precavido, né, mas acho que um de cada time já é suficiente. Dá uma olhadinha em jogadores franceses, talvez, dependendo do estilo do DME, jogadores que tem uma probabilidade maior de aumentar são jogadores de nacionalidade diferente da liga, né. Então como que é a liga francesa, talvez jogadores que subam muito aí são jogadores de outra liga. Então compra aí um de cada um, se você quer comprar francês ou não, aí a escolha já é sua, é uma aposta sua. E o overall 75, e é isso aí, vamos pro próximo. Manos, continuando aqui na liga da França, velho, se sair o do Paris Saint-Germain, não sai esse, se sair esse, não sai do PSG, beleza? Então é Bordeaux vs Nantes, segue aquela mesma linha de raciocínio, compra um jogador de cada time, jogadores de nacionalidade, você escolhe. E o overall pode ser também 75 de cada jogador aqui, beleza? Vamos pra mais um. Pro próximo aqui agora, a gente tá na liga da Itália, velho, é Lasi Fiorentina. Aqui provavelmente vão pedir jogadores italianos, né, pra facilitar aqui o entrosamento. Acredito que o entrosamento vai ser de boa também. Compra no mínimo um jogador de cada time, acredito que vai pedir de um time ou de outro. E o overall, acredito que não vai ser tão alto também, vai ser no máximo aí uns 75, já que tá no começo do FIFA. Mas lembrando que depende do pack. Por exemplo, se for um pack melhor, velho, tipo um mega pacote, pacote de jogadores, aí provavelmente o overall pode ser maior um pouquinho, até uns 77. Mas conta no começo aí, velho, se você conseguir achar jogador 77 aqui desse time, compra. Se não conseguir, até 75 tá de boa. Galera, aqui na liga do Japão agora, velho, é Cereso Osaka vs Gamba Osaka. Não lembro de ter visto o DMS da liga japonesa no FIFA, mas provavelmente pode ser que venha aí, né, tem uma chance grande de vir. E aqui é o seguinte, velho, a grande maioria dos jogadores aqui são japoneses. Tipo, grande maioria mesmo, 95%. Então pode ser aí que a EA tenda a pedir no máximo três nacionalidades, no mínimo, né, três nacionalidades, ou no mínimo duas nacionalidades. Então o que acontece, talvez os jogadores que valorizem mais aqui são jogadores que não são japoneses. Vale a pena dar uma olhada e dar uma estudada a fundo nisso aí. Se sair esse aqui, provavelmente não vai ter overall, então compra pelo menos um jogador de cada time, né, ou dois. Acho que um de cada time já tá valendo. E jogadores aí de posição que sempre vem, né, velho, zagueiro, MC, porque aí você não vai estar perdendo. Lembrando que pra arriscar, tem que arriscar ele em posições, tem que arriscar, tentar acertar a posição, né, a formação, tipo, ponta. Mas isso aí já é assunto pra outra hora, velho. Eu não sei ainda se eu vou investir em algum grande confronto. Se eu for investir em algum, eu já tô com uns investimentos feitos aí pro dia que sair a Weekend League, né. Então eu não tô com tantas coisas. Mas se eu for investir, eu deixo lá nas minhas redes sociais pra vocês, o jogador ou o time que eu vou investir. Nesse aqui também, galerinha, como é uma liga menor, né, pode ser que eles peçam e, tipo, no máximo, três jogadores da mesma liga. Então é isso aí. Estão informados? Vamos pro próximo. Manolos, na Liga da Turquia aqui agora, a gente tá com Fernebati, Bezac Sergir. Pra esse aqui, se fosse numa época, assim, já meio de FIFA, provavelmente o overall ia ser um 77. Mas quando tá no começo, eu arrisco em 75, talvez até menos. Então compra um jogador de cada time de overall aí até 75, dá prioridade pra jogadores ouro, pra sempre ficar precavido se vier um overall menor, você já tá preparado com um overall maior. Dá uma olhadinha em jogadores turcos. Tem bastante jogador turco aqui. Pode ser que ele venha naquela mesma linha do Japão, né, de pedir jogadores, tipo, no mínimo, três nacionalidades. Então se for isso, né, se isso acontecer, jogadores que não são turcos podem valorizar. Vamos pro próximo. Agora um jogo lá da Liga Russa, CSKA vs. Locomotive. Pra esse aqui, mano, se fosse no FIFA 18, provavelmente o overall ia ser um 76, 77. Mas como tá no início do FIFA, compra jogadores ouro. Talvez pode ser que seja prata também, porque tem um pouco de jogadores prata aqui, mas tem bastante ouro. Então é isso aí. Dá uma olhadinha em jogadores ouro de overall 75 também, porque tá de boa, né, 75. Um jogador de cada time e jogadores russo e levando na mesma consideração aos passados. Jogadores que não são russos, que são de outras nacionalidades, podem ser os que valorizem mais. Manos, continuando aqui agora na Liga da Grécia, AEK vs. Olimpiakos. Pra esse aqui, o que eu indico pra vocês é comprar um jogador de cada time, provavelmente jogadores gregos. E pra fazer um entrosamento aqui, jogadores gregos de outra liga podem dar uma subida, já que provavelmente vai pedir no máximo, no mínimo, na verdade, né, 3 ligas, alguma coisa assim. Sempre vai pedir aqui nesse aqui, provavelmente, um entrosamento entre ligas. Então é bom dar uma olhada em jogadores gregos também, de outras ligas. O overall, acredito que se tiver, não. Se tiver, não, né. O overall provavelmente não vai ter, manos. Vamos então agora para o último. Galera, voltamos lá pra Liga do Japão. Esse aqui é Jubilo Iwata vs. Shimizu Espos. Então pra esse aqui, segue a mesma linha do outro do Japão. Jogadores japoneses, overall, não tem. Pode ser que peça aí, no máximo, 3 ligas, no mínimo, 3 ligas, na verdade, né. Então vai ter, provavelmente, um entrosamento entre ligas. Se valorizar aqui nessa liga, provavelmente são jogadores que não são japoneses. Galera, então a previsão dos grandes confrontos dessa semana foi isso. Se você curtiu aí, deixa aquele like, monstro. Se você não é inscrito e curtiu o conteúdo do canal, se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado. Sempre que sair vídeo novo aqui no canal, a gente tem vídeo segunda a segunda, todas as 18 horas. Amanhã eu vou trazer aí o review do Lucas OTW. OTW não, né. Do Lucas, jogador do mês. Então eu vou mostrar ele em jogo e vou mostrar também como faz o DME. Eu tô tentando lá, estudando a melhor forma de fazer com que ele saia mais barato. Provavelmente vai sair em torno de 35 a 40 mil coins. E ainda vou falar pra vocês se vale o retorno, já que tem 4 packs pra gente abrir. Vou falar também pra vocês quanto que saiu no total o DME, mesmo abrindo os packs e com o tanto gasto. Então se você quer ficar por dentro aí, amanhã às 8 horas vai rolar esse vídeo aí. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. O link tá na descrição. Vou postar dois grandes confrontos extras lá, assim que sair esse vídeo. E como eu prometi pra vocês, a dica exclusiva, velho. Se você tá cansado aí de fazer trade ou não tem tempo pra fazer trade. Tá cansado de comprar Fifa Points e quer descobrir um método bom pra caramba aí pra fazer trade com apenas 2 horas por semana, velho. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Vocês acessem o link pra ter mais informação, beleza? Eu vou ficando por aqui então. Um abraço a todos. Se vocês investirem em algum grande confronto ou achar que vem algum que eu não falei aqui, deixa nos comentários. Um abraço a todos, eu fico por aqui e eu fui.